Eu acabei de desligar o ar e eu já tô suando. Deus me ajuda. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui no último dia do ano pra gente falar da última temporada do Mundo Sombrio de Sabrina. Tô até aqui com minha faixinha de Sabrina e Spelmo, com minha blusinha de bruxas. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Lembre-se que esse vídeo tem spoilers, né? Tô falando da parte 4 da série, né, gente? Não tem como eu falar aí sem spoilers. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Então, sinta-se em casa, aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like pra ajudar a divulgar o meu trabalho. A gente tem nossa meta de 100 mil inscritos que eu espero bater em 2021, fechou? Eu acho que o Mundo Sombrio de Sabrina parte 4 estreou no dia 31 de dezembro pra ficar toda a desgraça em 2020 mesmo, entendeu? Eles deixaram que fosse a última desgraça de 2020. Eles não queriam levar, assim, catástrofes pra 2021. Porque eu, muito sinceramente, queria muito saber o que se passa na cabeça do criador da série, que é o Roberto Aguirre e Sacasa, que também é o showrunner de Riverdale. A parte 4 do Mundo Sombrio de Sabrina foi a última, né? Inclusive, as gravações tinham sido encerradas antes do anúncio de que a parte 4 seria a última. Então, pelo que eu soube, foram feitas algumas outras cenas, assim, pra ter um complemento, pra ter um desfecho pra série. E o enfoque nos Eldritch Terrors do Lovecraft foi uma ótima ideia. Porque, assim, Lovecraft e terror, tudo, né? Então, sempre que se usa a literatura do Lovecraft como uma fonte de inspiração pra alguma coisa, é uma boa ideia. Mas, muitas vezes, parecia que a série não sabia onde queria chegar, ou que trajetória queria seguir. A série começou bem, super rolou ali o negócio de cada episódio, ter uma Eldritch Terrors. E, apesar do Lovecraft ter criado mais de 100 Eldritch Terrors, a Sabrina ia abordar 8 delas. Mas aí, o quarto episódio, infelizmente, virou tão maçante que foi um sofrimento. E a série foi tomando decisões completamente duvidosas, sem um motivo aparente, sabe? Por exemplo, mataram o Dorian Gray, que é um personagem super interessante, de um jeito muito idiota. E aí, a gente tinha, por exemplo, a Marie, que é uma personagem histórica, com um monte de potencial. E, além do potencial de desenvolvimento dela, a gente tinha todo aquele relacionamento dela super fofo com a Tia Zelda e tudo mais. E, no fim das contas, ela era o barão ser medíocre. Fez sentido, porque se desenvolveu ali no episódio onde os mortos têm que retornar e tudo mais. Mas, para a história em si, poderia ter sido diferente. Foi como se eles quiseram dar um fim nela, não sabiam bem o que fazer e aí inventaram essa história para ela ter uma motivação para sair dali. Claro que a série teve, sim, alguns acertos. A Sabrina Morningstar, por exemplo, era muito mais legal que a Sabrina Spelman. Só que a série abriu tantos caminhos que eles não tiveram tempo de finalizar tudo. E, por exemplo, falando na própria Morningstar, que eu achei, em muitos momentos da série, muito mais divertida, interessante, disposta do que a Spelman. Por exemplo, o Caliban. Em vários momentos deixou claro que o interesse dele era no Trono do Inferno. Ele não tinha, de fato, só interesse na Sabrina. Assim, dá a entender que ele curte a Sabrina e tudo mais, mas o maior interesse dele era no Trono do Inferno. E a gente não teve um desenvolvimento maior em cima disso. A gente não sabe como isso ficou depois do sacrifício da Sabrina Morningstar. A gente sabe que a Sabrina Spelman falou que queria deixar ele lá no vótis, no vazio. Mas, assim, não teve um desfecho, sabe, para o Caliban. Só ele foi mencionado e é isso. E ele foi um personagem que mudou bastante a trajetória das coisas, né? O final da terceira temporada aconteceu por causa dele, né? Outro grande acerto da série resultou em um dos melhores episódios de toda a série, que foi eles trazerem a Hilda e a Zelda antigas, né? São as mesmas atrizes que faziam a Sabrina Prendi de Feiticeira. E, para mim, o sétimo episódio da série foi, de longe, o melhor da temporada, um dos mais criativos da série inteira. Tanto o que foi abordado como o senso de humor no texto mesmo. Sacadas de piadinhas e coisas tipo Ah, nós somos Harbrina, nós sempre ficamos juntos. Porque, por exemplo, a Sabrina e o Harvey, eles eram um casal nessa série do Aprendi de Feiticeira. E não tinha Nick, né? Eles eram o Harvey e Sabrina e acabou. Na cômica original, sempre foi Harvey e Sabrina, né? E aí foi muito legal, porque a gente teve, assim, alguns momentos Harbrina, bem fanservice mesmo, né? Para quem é Harbrina. Mas, de qualquer forma, o sétimo episódio, ele foi mais diferente, porque ele mexeu com a comédia e com a comédia de situação e com a zoeira, com a própria série, sabe? Zoando o criador, zoando as escolhas do criador, enfim. Eles tiveram vários elementos interessantes, eles trouxeram até o Salem Boneco que fala também. E eu diria que foi o último sopro de vida da série antes dela ir para o saco de uma forma bem trágica. Digo bem trágica porque não tinha necessidade nenhuma da Sabrina morrer. Ela já tinha enfrentado grandes inimigos, ela tinha passado ilesa ou tinha acontecido, assim, de terem feitiços de proteção e tudo mais. O Coven já salvou bruxas e outras pessoas de situações muito piores. Mas, assim, queria matar ela? Tudo bem. Existem muitas séries onde os protagonistas morrem no final. Mas a forma com que isso foi feito foi meio relaxado, sabe? Parecia que ele só precisava arrumar um final que fosse aí um ponto para a série, um ponto final. E daí o cara foi lá e matou as duas versões da Sabrina. E para tentar deixar menos pior, eles foram lá e colocaram o pobre do Nick morrendo afogado para ter algum motivo para ele passar a eternidade com ela, né? Para tentar deixar fofinha e menos pior. Tudo bem. O Nick e a Sabrina, inclusive, nessa temporada foram muito fofos, né? Quando ele está lá com ela cantando com ela. É, tipo, muito legal, assim. O Nick, eu gostei dele nessa temporada. Ele se redimiu com relação à terceira que foi o caos. Mas, sério, gente, que final idiota. Para que matar o Nick também só para, tipo, ele ficar com a Sabrina, sabe? Não teve cabimento. Eu amo o mundo sombrio de Sabrina, gente. Amo, assim, de verdade, tá? Só que já na terceira temporada foi desandando a maionese. E a série nos trouxe muitos elementos que foram só lançados na história. Por exemplo, uma coisa que eu não me conformo é que nunca abordaram direito o fato da família do Harvey ser de caçador de bruxas, né? E daí ele namorava com a Sabrina e isso foi uma coisinha meio mencionada aí na primeira temporada. Mas depois deixaram de lado. E daí agora, nos últimos episódios, a Ros descobriu que ela era uma bruxa também. Acabou não sendo uma situação para ela e para o Nick que poderia ter se desenvolvido em uma coisa interessante. Só que também, sem pena em cabeça, ela descobriu do nada nos últimos episódios que ela é uma bruxa também. Foi só para justificar de ter as três irmãs. Só que daí as três irmãs eram a Prudence, a Ros e a Marie. Só que daí a Marie, na verdade, não era. A Marie. E daí virou a Agatha. Coitada Agatha, que foi esquecida porque ela era uma das três irmãs mas foi esquecida no churrasco. E aí, no final, resgataram a Agatha. O Lucifer nessa série me incomoda um pouco também porque, assim, eu adoro o Luke Cook, que é o ator que faz. Mas parece que não foi encontrado bem o tom que eles querem passar do Lucifer, sabe? Um pouco parece uma mistura do Lucifer, da série Lucifer. E um pouco parece que ele quer ter uns toques de comédia, assim... Não sei bem onde que ele quer chegar. E outra personagem que teve uma trajetória completamente duvidosa é a Lilith. Eu não estou falando da Marie, eu estou falando da Lilith, né? Que ela estava lá no inferno. Toda vez que ela precisou, ela recorria às bruxas. Ela recorreu às bruxas ajudaram, sempre estiveram lá por elas. E no final, ela estava bem linda, traindo as bruxas, contando as coisas para o Lucifer para ela conseguir os poderes dela de volta. Tipo, o quê? O Lucas também é um personagem que surgiu aleatoriamente, fez um episódiozinho ali. Será que ele vai parar em Riverdale mesmo, gente? Porque mencionam, né, que ele vai para Riverdale. Será que esse foi o crossover que o Robert tanto quis fazer de Riverdale com o mundo sobre o de Sabrina? Nunca conseguiu fazer e daí ele botou isso daí? Não sabemos. O Theo e a Robin tiveram uma história muito supérflua, né, nessa última temporada. Não contaram direito a trajetória do Robin, né? Teve toda aquela questão ali dos amigos, da família dele e tudo mais, só que não teve um desenvolvimento final isso. Parece que o roteiro ia esquecendo dos personagens aos poucos, sabe? E daí a solução que arrumava para alguns deles era matar eles, tipo o Darren Gray, enfim. O momento que para mim foi legal foi o dueto do Ross Lynch com a Kiernan Shipka cantando Total Eclipse of the Heart. Eu não sabia que eu precisava desse momento até ver ele em cena. Realmente gostei, os dois cantam muito bem juntos e foi muito legal que foi contrastando com a cena da outra Sabrina tendo ali o momento dela com o Nick, né? Então, super casoda, super certo. A parte musical dessa temporada achei que foi interessante, me irritou muito menos que na terceira. Na terceira eu fiquei bem bolada, mas a segunda achei que foi legal, achei que trouxe elementos legais. Amei as duas Sabrinas dançando Dancing With Myself, nunca fez tanto sentido essa música. Mas, assim, de um modo geral, a trilha sonora dessa temporada estava super legal, os momentos de música também estavam super legais. apesar de que em vários momentos foi bem encheção de linguiça e poderiam ter usado esses momentos para desenvolver outras situações que realmente importavam. Eu acho que é o Dish Terrier que teve um desenvolvimento mais interessante, foi o não convidado, o Uninvited. Enfim, no fim das contas acabou matando o Dorian Gray, que foi nada a ver para mim, mas acho que foi o mais ajeitadinho, assim. Em suma, o melhor personagem dessa temporada foi Ambrose Spellman, né? Ambrose, tudo para mim, sem defeitos, fantástico, amo ele. Ele apareceu muito mais nessa temporada do que nas outras. Ele fez tudo, né? Ele resolvia tudo, o Ambrose sabia tudo. É perfeito, basicamente perfeito. Diria que ele encerrou, assim, a minha cota como o melhor personagem do mundo sombrio de Sabrina. E, gente, assim, fiquei chateada com o final da série. Achei que sim, tiveram momentos que foram divertidos, que trouxeram o elemento Sabrina. Só que, assim, a série teve a sua primeira temporada como, para mim, uma série sensacional, assim. Foi uma grande promessa, com vários recursos superlegais. A série sempre usou muita aberração cromática, sabe? Ela tinha uma aura mágica mesmo, assim, sabe? Toda a cenografia, direção de arte dessa série, assim, é impecável. E era uma série, assim, que tinha tudo para ser incrível, mas daí foram inventando umas modas, umas coisas, assim, que não foi dando certo. E foi ficando cada vez pior e cada vez mais histórias entrando ali. E só com oito episódios para resolver. A série estava no ponto que esses últimos oito episódios tinham que resolver tudo que tinha sido aberto nas três primeiras temporadas e não ainda enfiar mais o negócio das Eldritch Terrors, sabe? Se quisesse colocar uma, colocasse o Cthulhu só, sabe? Porque, por exemplo, teve aquele negócio do ovo, né? Do Blackwood e tudo mais. Colocasse que ali era o ovo, sei lá, do Cthulhu, alguma coisa assim, sabe? E daí que fosse o grande vilão, mas que usasse essa temporada para fechar os arcos. O Blackwood passou a temporada inteira lá decapitado, sabe? Não serviu para nada. E ele fez só... Teve o episódio dele lá que ele era o Imperador e eu acho muito engraçado porque o sonho do Blackwood se limita a Greendale, né? Claro que o negócio do Imperador, né? Daquele ídolo, né? Que ele fazia o desejo dele e tudo mais se limitava àquela região por causa disso, né? Mas o próprio Blackwood falava, ah, porque eu vou mandar em Greendale. Eu ficava tipo, gente, meu filho, almeje mais coisas, né? Não queira só mandar em Greendale, eu quero dominar o mundo, né? Mas enfim... E é isso, gente. Assim, eu fiquei chateada porque eu esperava um final melhor para a Sabrina. O elenco é muito talentoso, então eles mereciam também um final melhor. Não acho que merecia mais uma temporada porque essa temporada foi, assim, bem ruim. Deviam ter resolvido tudo nessa temporada. E é isso. E que sirva de lição, né? Para os criadores pararem de abrir tanta coisa, sendo que não tem certeza que vão renovar a série, né? O ideal é deixar menos... É deixar um gancho para uma futura temporada, mas não deixar tanta coisa aberta, assim, que daí no final às vezes acaba desandando tudo, né? Enfim. Bom, pessoas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa temporada, se vocês amaram, se vocês odiaram, se vocês estão tristes, estão felizes. E é isso aí. Um beijo para vocês. Praise Sabrina Spellman e até 2021.